Eu gostaria de começar dizendo que a primeira coisa que nos impactou é que nós trabalhamos com o povo da rua há bastante tempo. E nós nunca tivemos uma visibilidade para a questão da rua como tivemos esse inverno. Talvez as mortes que aconteceram trouxeram uma sensibilização, uma comoção pública que deu um destaque enorme para o problema da rua, coisa que nesses dez anos que estou trabalhando eu nunca vi. A sociedade reagiu de uma forma surpreendente, surpreendente, porque o povo da rua era sempre tido como esses vagabundos, eles não querem trabalhar e há um preconceito muito grande com a população de rua. Estou falando assim do senso comum da sociedade. E com esse inverno e as mortes, elas trouxeram uma outra visibilidade. E eu acho que contribuiu para colocar em pauta problemas que a sociedade insistia em torná-lo invisível. Então, isso eu acho que, se eu posso fazer uma análise que esse inverno trouxe de importante para a população de rua, não estou falando que é bom, mas importante, foi a colocar na pauta da discussão pública, política, a questão do povo da rua. Coisa que era muito difícil você emplacar uma pauta dessa. Então, isso foi uma coisa importante. Por outro lado, a questão do poder público, a questão das mortes que lamentavelmente aconteceram, elas mostram só, por exemplo, de uma forma muito simples de dizer, mas talvez a gente pode perguntar mais ainda adiante, é que mostra a capacidade do poder público de lidar com a situação. Mas a gente também tem que levar em consideração que estão morrendo pessoas em situação de rua, não por causa do frio, mas por causa de especulação imobiliária, porque a gente tem diversas moradias que poderiam ser ocupadas, porque a gente tem diversos lugares, assim, que poderiam ser moradia popular, poderiam ser tal coisa, e só estão hoje zarratos e tudo mais. São vários e vários prédios que são desocupados, que não existem donos. Então, não é o frio, assim, esses são N fatores. O frio é o carrasco, ele que faz a parte final. Mas são diversas doenças, são diversos problemas que eles têm, que o frio termina com essa questão da morte. E o problema de quem não tem política pública adequada para as situações é esse. Sempre sai atrás, né? Só depois que o problema chega é que vai pensar em fazer alguma coisa. Só depois que alguém morre é que a gente vai procurar cobertor para quem morreu de frio, né? Então, mostra que nós não temos políticas positivas que são capazes de antecipar os problemas, mas nós só andamos atrás e, infelizmente, só fazendo a manutenção ainda. Continuamos fazendo a manutenção. Não tentando generalizar, mas tem grande parte da sociedade que não gosta da população em situação de rua. Então, assim, a gente vê hoje uma repressão maior com pessoas que estão em situação de rua do que outras populações. Por exemplo, a gente vê a atuação do RAPA. O RAPA vai nos lugares que tem população em situação de rua e tira seus documentos, tira um colchão, tira as coisas que eles estão, porque é considerado que eles estão na rua, que é um lugar de circulação, e não pode nessa situação. Chegamos ao ponto de usar a polícia para enfrentamento e repressão dessa população, que, no fundo, não é para resolver o problema, mas é simplesmente para tirá-las e mudá-las de lugar, porque eu vou limpar a praça e eu vou empurrar essa população em outro lugar, né? Eu vou tirar essa população de um determinado lugar, para onde eu vou colocar? Eu estou oferecendo moradia? Estou oferecendo condições de um outro tipo de vida para elas? Não. Então, a ação da polícia é uma ação violenta, né? E que está servindo o interesse de quem tem essa mentalidade. Infelizmente, eu não gostaria, assim, de achar que o problema é só da polícia, porque a polícia, ela é um instrumento usado por uma compreensão da sociedade que apoia esse tipo de ação. Então, a gente tem uma porcentagem da sociedade que faz e defende e promove esse tipo de compreensão e que dá respaldo político para os legisladores por cometer essas atrocidades.